Música Questão 27 é uma questão sobre matrizes e determinantes Mas é uma questão muito simples, né? É só pra você mostrar que você conhece as propriedades das matrizes e determinantes Olha, considere A, B, C e X matrizes quadradas de ordem N e inversíveis Assinale a alternativa falsa Primeira coisa aqui, ele falou que a inversa da matriz A Isso aqui é a inversa da matriz A, né? A menos 1 é a notação para a inversa da matriz A Ele falou que A menos 1 elevado a menos 1 O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é a inversa da inversa Olha, a inversa da inversa é a própria matriz A Isso aqui é uma propriedade das matrizes, né? Se você inverte uma matriz Pega o resultado e inverte esse resultado Você vai voltar a ficar com a matriz original Muitas das propriedades das matrizes são propriedades dos números reais Que se aplicam para matrizes também Mas não são todas, tá? Essa aqui, por acaso, é uma propriedade dos números reais Que funciona com matrizes também Então, essa aqui é verdadeira Acertei a questão letra A? Não, ele quer saber qual é a falsa Então, vamos ver as outras aqui A letra B, ele falou o seguinte ABC elevado a menos 1 É igual a C menos 1 B menos 1 A menos 1 Tá certo isso? ABC ABC é o produto das matrizes A, B e C Ele falou que se você pegar a inversa desse produto Isso aqui dá C menos 1 Vezes B menos 1 Vezes A menos 1 Isso aqui tá certo? Parece que tá certo, né? Olha só, ele tá falando Que a inversa de ABC é isso Como é que você faz para testar Se uma matriz é inversa da outra? Multiplica Quanto é que dá o produto de uma matriz M Pelo inverso da matriz M? Da identidade Então, se você multiplicar a matriz ABC Por essa matriz aqui E der identidade Quer dizer que realmente a inversa dessa é essa aqui Então, vamos testar Eu vou pegar essa matriz ABC E vou multiplicar por C menos 1 B menos 1 A menos 1 C menos 1 B menos 1 A menos 1 Aí, calma aí Você sabe que o produto das matrizes não é igual ao produto de números reais Tem propriedade que não funciona Por exemplo, a propriedade comutativa Você sabe que não vale para matrizes essa propriedade aqui A vezes B é igual a B vezes A Nem sempre Então, vamos colocar aqui É diferente Quer dizer, às vezes é igual, às vezes é diferente Depende da matriz Mas, de modo geral A comutatividade não se aplica para matrizes Mas tem outras propriedades que se aplicam Por exemplo, a associatividade 2 vezes 3 vezes 5 Como é que você faz essa conta? Você pode multiplicar o 2 vezes 3 primeiro Que vai dar 6 Pega o resultado e multiplica por 5 Ou então, você multiplica esses dois aqui 3 vezes 5, 15 E faz a conta depois 2 vezes isso Qualquer um dos dois caminhos dá 30 Porque a multiplicação de números reais é associativa E a multiplicação de matrizes é associativa também Ou seja, esse produto aqui Você não pode mudar a ordem das matrizes Mas você pode decidir fazer essa multiplicação primeiro Ou então essa Ou então essa Ou então essa aqui E eu vou fazer, sabe qual a multiplicação primeiro? Eu vou fazer essa multiplicação primeiro aqui C vezes C menos 1 Quanto é que dá C vezes C menos 1? Ele não falou que A, B e C São matrizes quadradas de ordem N e inversíveis? Qual é o produto de uma matriz pela sua inversa? É a identidade Então, essa matriz aqui Você pode descrever ela desse outro jeito Isso aqui é A vezes B Vezes identidade Vezes B menos 1 Vezes A menos 1 E você sabe que multiplicar por I é a mesma coisa que não fazer nada, né? B vezes I é igual a B Já que B vezes I é igual a B Porque o produto de uma matriz pela identidade é sempre igual a própria matriz Eu vou trocar esse B vezes I por B Isso aqui vale B Então, essa multiplicação é A vezes B Vezes B menos 1 Vezes A menos 1 E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com C Vai acontecer com B agora B vezes B menos 1 Daí Quando você multiplicar por I, ele some É como se não tivesse Então, isso aqui é a mesma coisa Para ganhar tempo, eu vou colocar aqui Isso já vai ser igual a A vezes A menos 1 Que o B, B menos 1 vai dar I e vai sumir Então, isso aqui dá A vezes A menos 1 Quanto é que é A vezes A menos 1? É I Certo? Então, o resultado dessa conta deu I Ou seja, eu mostrei Que essa matriz Vezes essa daqui dá identidade Significa que essa matriz é inversa dessa É o que ele falou, né? Essa matriz aqui é inversa dessa aqui É isso sim Porque o produto dessa por essa dá identidade Então, isso aqui também é verdadeiro É uma propriedade das matrizes, né? É a associatividade do produto de matrizes Aqui tem uma outra Isso aqui é uma equação com matrizes Onde a matriz X é como se fosse um X de uma equação Olha aqui A gente tem A vezes X vezes C é igual a B Aí ele falou Botou aqui uma seta de implicação Ele falou que se isso aqui é igual Então, o X vale A menos 1 vezes C menos 1 vezes B Isso está certo? Com números reais, isso aqui está correto Mas com matrizes não, né? Como é que você vai resolver isso? Primeira coisa, você vai multiplicar os dois membros da equação Por A menos 1 Vai multiplicar a esquerda e vai multiplicar a direita Vou fazer aqui Matriz A vezes matriz X vezes matriz C Isso aqui é igual a matriz B Eu vou multiplicar todo mundo aqui por A menos 1 Vai ficar assim, ó A menos 1 vezes isso Que é A, X, C É igual a A menos 1 vezes B Então, eu multipliquei a esquerda todo mundo por A menos 1 Posso fazer isso? Posso Porque as matrizes aqui são matrizes inversíveis Você pode fazer essa multiplicação à vontade E agora você vai ficar com A vezes A menos 1 da identidade Identidade é a mesma coisa que multiplicar por 1 vai sumir, né? Então, vai ficar assim, ó X vezes C É igual a A menos 1 vezes B E agora, para encontrar o X Eu vou multiplicar a direita por C menos 1 Vou multiplicar do lado de cá Porque eu quero que esse C desapareça Então, multiplicando a direita, os dois lados, por C menos 1 Vai ficar assim X vezes C, vezes C menos 1 É igual a A menos 1 vezes B, vezes C menos 1 Então, eu multipliquei a direita, os dois lados da equação, por C menos 1 Aqui vai ficar C vezes C menos 1 Vai dar identidade Então, esse primeiro membro vai ficar X E aqui no segundo membro, vamos ficar com A menos 1 vezes B, vezes C menos 1 Então, partindo daqui, chegamos nisso Que o X é igual a A menos 1 vezes B, vezes C menos 1 E aqui ele falou o quê? Ele falou que X é A menos 1 C menos 1 B Ele falou errado Ele trocou a ordem aqui Trocou a ordem do B e do C, né? Então, isso aqui é falso É errada Ele queria justamente achar a falsa Então, já achamos a falsa Agora, só falta essa aqui para conferir, né? Vamos dar uma conferida nisso? Ele falou que o determinante de 2AB 2AB 2 vezes a matriz A, vezes a matriz B A, B está elevado a menos 1 Não é B aqui, é B menos 1 Determinante De 2 vezes A, vezes B menos 1 Ele falou que isso aqui é 2 elevado a N determinante de A sobre determinante de B Olha só Determinante do produto é igual ao produto de determinantes? É Na verdade é, tá? Só que você tem que fazer uma adaptação aqui com esse 2 Esse 2, eu vou escrever como se fosse uma matriz 2I Quer dizer, uma matriz identidade dobrada Seria assim, ó Em vez de ser uma identidade com 1, 1, 1 na diagonal principal Eu vou fazer uma diagonal principal assim 2, 2, 2 Todo mundo com 2 Porque aí quando você multiplicar isso aqui pela matriz A Vai ficar 2A Então, isso aqui eu vou escrever desse jeito Isso aqui é o determinante De quem? Dessa matriz 2I Vezes A Vezes B menos 1 Pronto Então, eu troquei esse número 2 pela matriz 2 Quer dizer, não existe matriz 2 Existe matriz 2I Tem o mesmo efeito que multiplicar pelo número real 2, tá? Agora nós vamos usar Que o determinante do produto É igual ao produto dos determinantes Isso vale para matrizes, né? O determinante do produto de matrizes É igual ao produto dos determinantes dessas matrizes Então, isso aqui vai ficar igual a O determinante de 2I Vezes o determinante de A Vezes o determinante de B menos 1 Pronto É o produto desses três Agora, quanto é que vale cada determinante desse? O determinante de 2I é o dobro do determinante de I O determinante de I é 1, né? Quando você for multiplicar o determinante Vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 Vai ficar, então, só os elementos da diagonal principal Determinante de I vale 1 E o determinante de 2I vale 2? Não Não vale 2 Vale 2 elevado a N Porque você vai ter 2 vezes 2 vezes 2N vezes Vai ficar 2 elevado a N Então, o determinante de 2I é 2 elevado a N Por isso que vai pintar aqui 2 elevado a N Determinante de A Deixa como está E o determinante de B a menos 1 Adivinha? Isso aqui é igual a 1 sobre o determinante de B Tudo são propriedades dos determinantes, né? Então, esse determinante aqui é igual A 2 elevado a N Vezes o determinante de A Dividido pelo determinante de B Está certo 2 elevado a N Vezes o determinante de A Dividido pelo determinante de B Isso aqui está correto também A única errada, como ele quer É essa aqui, ó Letra C de Charlie É essa aqui, ó É essa aqui, ó É essa aqui, ó É essa aqui, ó É essa aqui, ó